Hoje o resumo do dia te traz o universo da gastronomia, o bolicho do Sesc Asenal. Isso mesmo, bolicho, como diz o cuiabano. O conceito vem lá de trás, dos bolichos cuiabanos, né? Onde se vendia de tudo um pouco. Delícias da Nice. O que tem aqui na Delícias da Nice? Delícias da Nice tem pão de mel, peta caseira, sequilhos e suco natural. O papo aqui é peixe. Nós trabalhamos com mojica de pintado, muqueca de jacaré e boboa de galinha. Tudo acompanha arroz com manteiga e alho, farofa de banana e cheiro verde. Um casal aqui, sempre vem aqui no bolicho, é a primeira vez. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. E aí, tá aprovado? Tá aprovado, muito bom, muito gostoso o comida aqui. Qual o que aí agora? Mojica de pintado. E o seu? É o jacaré, muito bom. Olha só, lasanha massa caseira e tem a lasanha de pintado. Temos apenas uma porção para agradar todos os públicos, né? Temos desde Quitutes, essa empada. E também a massa caseira, lasanha, agradando o público matogrossense. Bobó de galinha. E aí, há quanto tempo como bolicheira aqui no bolicho do Sesc Asenal? Olha, nós estamos aqui há oito anos já. E é muito bom aqui. O lugar é maravilhoso. Há oito anos a gente participa aqui e gostamos muito do Bobó aqui, do bolicho. E aí, o público aqui é a primeira vez que vem aqui no bolicho ou é já frequentador aqui a Cido? A gente tá sempre vindo no bolicho. A comida é muito boa, né? É que vem um público diferente. É legal vir aqui. Eu gosto bem. Eu, minha família, sempre passeando por aqui. Peixada mineira. Solange, o que é a peixada mineira? Porque o Cuiabã tá acostumado com peixada, mas é peixada mineira? É, ela é empanada, frita e vai ao molho com mandioca, azeitona, milho verde e os temperos que ele coloca mineiros. Muita saída? Bastante. Olha aqui, costelinha suína com arroz, feijão tropeiro. Há quanto tempo a senhora está aqui no bolicho? 10 anos. Tá gostando? Muito. Olha essa barraca aqui, tá reteada como um bolicho. É pão de mel, cone trufado, banana frita com canela e açúcar, banana frita picante. Enfim, aqui tem pra todos os gostos. Tem salgado e tem doce. Escondidinho de carne, bobó de carne seca com banana da terra. O pessoal gosta bastante da comida, né? Uma variedade muito grande de comida aqui. A culinária aqui é bem variada. A senhora poderia falar um pouco da história do bolicho? O bolicho foi criado principalmente pra oportunizar que tanto culinaristas como artesãos pudessem ter um espaço pra expor o seu material e comercializar o seu material. A ideia é trazer um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho da culinária, um pouquinho do artesanato. Nós temos apresentações artísticas também. E realmente o bolicho virou referência no Estado e faz parte da agenda dos cuiabanos.